Estamos iniciando o processo de pintura desse quadro aqui Inicia Poline, né? Vai ser personalizado, a gente vai fazer um grafismo aqui bem diferenciado aqui Vou estar mostrando o processo passo a passo pra vocês num vídeo acelerado Olá amigos, agora vamos apresentar o serviço finalizado Realizamos essa parte lateral, essa escrita brilhante, né? Na parte de cima, a pedida do cliente, realizamos também uma escrita em cinza metálico escuro E mesclamos no final dela o verniz fosco com o verniz brilhante, a escrita bond, né? A gente que desenvolveu a escrita Atom Link aqui na lateral também, brilhante com fosco, né? Esse poline aqui no final, tem embleminha aqui escrito também Fizamos um bond, né? E-mail de Itália Esse poline das cores da Itália Aqui eu vou fazer uma apresentação do vídeo no sol, né? Emblema Tá aí o serviço finalizado, amigo Precisando de orçamento é só entrar em contato aí por inbox ou no WhatsApp Realizando qualquer tipo de pintura aí no seu quadro de bicicleta Um abraço Essa é a parte do garfo, né? Feito o efeito com a pérola, né? Aí Aqui ele fez uma homenagem, né? Aqui também tem a escrita do outro lado Dá pra visualizar aqui Aí Saiu Aqui também tem a escrita do outro lado 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 Obrigado.